Um bombom não vai fazer mal. Quer um? Eu, hein? Come bosta, que é melhor. São besouros de cacau do Zanzibar. Ô, Frozinha, tá bebendo muito todinho sem agitar, hein? Nunca vi comer besouro? Isso lá é jeito de falar com a sua mãe? Nossa, mas esse seu cérebro deve ser melhor que esses botões que tu tem na cara, entendeu? Eu já falei pra você que eu sei de onde que vem os baby. Esse estório de outra mãe não cola mais pra mim, entendeu? Peça desculpas agora. Coraline. Não. Vai ter uma chance. Eu vou contar até três. Um. Dois. Jeitão da gata se achando a própria Winx pra se transformar. Oi, Lorena. Mais uma vez, estou aqui pra fazer aquela brincadeira com vocês que eu fiz no vídeo passado. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta as palavras, outra mãe, pra eu saber se você assistiu o vídeo inteiro. Um beijo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Bye!